Quero ver você fazer aquele amor de verdade, carinho com saudade selvagem Então brota na base, brota na base, brota na base Tu vai descendo a bucetinha desse creminha louco Eita novinha, tu tá chapada de burro Eita novinha, tu tá chapada de burro Ela brota na minha treta, disse tava com saudade de fazer aquela sacanagem O clima foi esquentando, ela foi tirando a roupa, falei Tu vai descendo a bucetinha desse creminha louco Eita novinha, tu tá chapada de burro Eita novinha, tu tá chapada de burro Tu vai descendo a bucetinha desse creminha louco Eita novinha, tu tá chapada de burro Eita novinha, tu tá chapada de burro Eita novinha, tu tá chapada de burro Quero ver você fazer aquele amor de verdade, carinho com saudade selvagem Eita novinha, tu tá chapada de burro Eita novinha, tu tá chapada de burro Eita novinha, tu tá chapada de burro Tá novinha, tu tá chapa da de boca Ela brotou na minha treta disso, tava com saudade De fazer aquela sacanagem O clima foi esquentando, ela foi tirando a roupa Falei Tu vai descendo a bucetinha desse creminha louco Tá novinha, tu tá chapa da de boca Tá novinha, tu tá chapa da de boca Tu vai descendo a bucetinha desse creminha louco Tá novinha, tu tá chapa da de boca Tá novinha, tu tá chapa da de boca Tá novinha, tu tá chapa da de boca